Mas como tem canalha nesse país, como tem ser que a gente tem chamado de humano, mas é tudo menos humano, é difícil acreditar que existe um pai como esse que nós vamos falar agora, um verdadeiro escroto, um verme, que ao meu ver, eu já falei isso centenas de vezes, enquanto a nossa classe política não colocar um projeto da pena de morte, nada vai mudar, vai por mim, não é apenas um pensamento meu, a gente conversa há 30 anos com especialistas enquanto não colocar a pena de morte para certo tipo de escroto, verme, que vai para os quintos dos invernos, não vai acontecer nada. E sabe por que eles, políticos, não fazem nada? São surdos. E tem muitos me ouvindo aqui, muitos políticos me ouvindo neste momento. Estou ao vivo na rede. É porque eles têm um pé atrás. A justificativa deles, dos políticos, de modo geral, não estou generalizando, hein, gente. É que a... Sabe o que acontece? Aí vai morrer inocente. Mas está morrendo inocente todos os dias. Diariamente no Brasil, de Oiapoque a Chuí, morre. E não estou falando de Covid, não. Porque se a gente for observar também a Covid, aprofundamente, é um assassinato também. Por essa incompetência política, não vou citar nomes, são todos eles. Claro, sem generalizar, essa campada de políticos sem vergonha, muitas das pessoas que morreram poderiam estar aqui, tranquilamente. Primeiro, se a gente tivesse um serviço público de saúde decente. Não estou falando nem de bom. Decente, nós não temos. Eles estão mais preocupados em abraçar grandes empresários desses planos de saúde. Perceba qual a preocupação aí. Plano de saúde. Quem é que consegue pagar plano de saúde? Esse serviço público é uma porcaria. E a gente tem que aplaudir os profissionais de saúde. Os médicos. Não o sistema. O SUS é bom. O que não presta é a nossa canalice de campada político. Sem vergonhas. Canalhas. Olha só aqui, ó. Um escroto, que a gente tem que chamar de pai, ele confessou que torturava o filho de oito anos de idade com choques e sessões de afogamento. Quando ficava bêbado em Goiânia, esse desgraçado, aí coloca a culpa na bebida, esse alcoólatra, sem vergonha, que colocaram ele naqueles presídios, em celas, que a capacidade máxima é cem. Tem duzentos. Coloca esse sujeito lá. E olha, e esse aqui eu estou torcendo, viu? Estou torcendo que ele vá para o quinto do inferno, porque os próprios presos, talvez você não saiba, eles têm código. Quando entra lá, estuprador. Violência contra a mulher. Bateu nos filhos. Olha, em Goiás, fotos mostram que menino tem ferimentos por todo o corpo, principalmente nas costas e unhas, que foram arrancadas pelo agressor, conforme a polícia civil. Delegado disse que o pai, que está preso, espancava o garoto de todas as formas possíveis. Sabe o que é isso aqui? É frustração. Não sei por que um cara desse aqui... Bom, vamos ao caso aqui. Esse aqui, olha, por mais que você tenha experiência, no meu caso, por exemplo, de reportagem policial, isso aqui é revoltante. Eu queria, nesse momento, ser secretário, mas se tivesse, carta branca, secretário de segurança pública de Goiás, mas que ninguém mexesse na minha atribuição. Eu queria cuidar desse caso aqui, desse escroto aqui. Eu ia colocar ele na cadeia. Eu não acho que ele ia durar um dia, não. O cara tem 25 anos de idade, né, esse escroto aqui. Ele foi preso. Está suspeito, mas já foi caracterizado aqui. De espancar o filho, confessou à polícia que torturava a criança de 8 anos com choques e sessões de afogamento, quando ficava bêbado em Goiânia. Fotos feitas pela polícia mostram que o menino tem ferimentos por todo o corpo, principalmente nas costas e nas unhas. Segundo a polícia, eram arrancadas pelo investigado. Ele alegou que era porque ele bebia muita cachaça e que se transformava em outra pessoa e quebrava tudo o que via pela frente, inclusive o garoto. É que você, que não é homem, não encontrou um homem na sua frente para te fazer o mesmo. Ele espancava o garoto de todas as formas possíveis, disse o delegado, Wesley da Silva, responsável pelo caso. Esse cara, antes de ir para a cadeia, merecia uma surra. Mas uma surra. O dobrado que ele fez com o filho. O nome do investigado não foi divulgado, devia divulgar, devia divulgar pela autoridade policial. Portanto, o portal G1 da Globo não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar sobre o caso. Que esse garoto, ele seja, com certeza absoluta, ele vai precisar aí de apoio psicológico, até psiquiátrico, mas ele vai, vai, vai seguir em frente, vai ser um grande homem, com certeza absoluta. Deus é grande. O escroto aqui, o verme, ele foi preso na última segunda-feira, dia 7, em cumprimento a um mandado de previsão preventiva. Segundo o delegado, as investigações iniciaram a posse uma denúncia da avó materna, que recebeu o neto para passar uns dias em sua casa, depois que o pai dele sofreu um acidente. Olha como Deus é maravilhoso, se não fosse a avó, ou esse acidente que ocorreu, ela não tinha tomado conhecimento disso. A perícia apontou que o suspeito submetia aqui o filho a intensas sessões de crueldade, ocasionando sofrimento físico e mental à criança. Coitado desse garoto, hein? Uma criança, oito anos de idade. O Instituto Médico Legal em análise entendeu que as agressões estavam visíveis e pontuou que tudo foi praticado com requintes de crueldade, disse o delegado. Pena de morte para esse vagabundo. Pena de morte para esse... esse... de ergúmeno. O menino contou aos policiais que o pai o agredia de diversas formas, entre elas fazendo uso de choques elétricos, sessões de afogamento e... e pisões no pescoço. Como que um menino desse não tinha ninguém que acudia ele, né? Será que não tem um vizinho? Pessoal, vamos... por gentileza. Não vai com aquela conversa que briga de família, briga de casal, não se mete a acudiar. Quem inventou isso? Isso aí é um idiota. Hoje, nós estamos em 2021, o século, já estamos em outro século, e você pode fazer denúncia anônima. Eu não acredito que um menino desse passou tanto sofrimento, graças a Deus, está vivo. Esse... esse... esse verme aqui poderia até matar do menino. Meu Deus! O menino relatou ainda que era acordado durante a madrugada, quando seu pai pegava um balde com água e afogava e o agredia com um pedaço de fio. As agressões continuavam, segundo a criança, quando o pai o jogava no chão e pisava no seu pescoço em sua cabeça. Depois, de acordo com o menino, o homem pegava um alicate, abria sua boca e puxava sua língua com um instrumento. Nossa, até para eu passar essa notícia... Voltamos. Olha, esse caso aqui, olha, faz tempo que eu não relato um caso desse. Olha, a corporação polícia militar informou ainda que as agressões começaram no ano passado. O delegado disse que o caso continuou sendo investigado que até a tarde desta terça-feira, ontem, ainda não tinha informações sobre a mãe da criança que morava com o pai e madrasta. É aqui que eu estou inclusive questionando aqui onde que tamanho desse garoto morreu, subiu. É um caso ele morando com o pai. Com o pai não, com esse... esse verme. Aqui está suspeito, mas não é suspeito, né? Ele foi encaminhado ao presídio após ser detido e vai responder pelo crime de tortura. A criança foi levada para a casa da avó materna. Pessoal, desculpem que eu vou falar agora, mas é... eu não sei se eu deveria falar isso. mas eu estou torcendo ele está preso. Estou torcendo para que ele não viveu muito tempo na cadeia, não, viu? Leve um escorregão, uma casca de banana, bata a cabeça, mas que sofra antes bastante. Eu estou torcendo realmente. Esse cara não vai fazer foto à sociedade, não. Não vai. E eu desejo muita sorte para esse garoto aqui de 18 anos de idade. Aqui a gente vê as fotos. Esse menino, olha, que Deus abençoe. Que essas minhas palavras sejam bênçãos. Eu desejo que o que se diz pai dele vá para o inferno, vá morar com capeta e que esse menino ele seja um grande, um grande ser humano. Já é. Aqui é milagre de Deus. Ele poderia ter morrido na mão desse escroto, desse verme, desse energúmeno. Eu não posso nem chamar de animal um sujeito desse, porque eu estaria ofendendo um animal. E aliás, nós temos esse grande defeito de chamar as pessoas escrotas como esse como animal. Animal, dependendo dos animais, a gente vê pela internet, hoje, nesse avanço da tecnologia, os vídeos, os animais são mais racionais do que nós, seres humanos, que esse canalha... É uma coisa que eu não entendo também. Quando é um cidadão aí que de repente ele roubou um quilo de carne no mercado, coloca o nome dele lá na manchete. Severino, não sei o que, se é raça negra, a mesma coisa. Agora, um sujeito desse quase mata o filho, como é que pode? Que justiça é essa? Tem que falar o nome dele para a gente escraxar aqui cada foto desse cara. Ah, mas está preso, não importa. Vamos colocar o nome dele aqui. Esse sujeito, repito, no meu entender, por favor, não merece viver na sociedade. Não merece. Vamos em frente. Estação Imprensa é o shopping da notícia. Muito obrigado pela sua audiência em toda a rede. é o shopping da notícia. 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 É o shopping da notícia.